Fala rapaziada, tá começando mais um vídeo no canal, eu sou o Luiz Gordinho Bonolô, MC Kelvin Diretamente Love Funk House Antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreva no canal E ativa as notificações, como eu sempre falo pra vocês Então, família, é isso, como vocês viram no título Temos duas novas moradoras aqui Não só elas, os pais delas vão morar aqui também A gente vai apresentar pra vocês aí Vamos ver o que ela tá achando dessa nova experiência Um spoiler é que eu já sei que o pai dela falou que elas demoraram pra caramba pra montar a mala De verdade E que eu acho que colocou um monte de coisa Deve pra trazer a casa toda pra cá, mano, guardar roupa, tudo No outro vídeo ela tinha falado que ela tem o Stuttgart, o de ursinho, tem várias paradas De repente, imagina, tipo, fazer aquele unboxing de tudo que elas trouxeram aqui pra morar na house, mano De tudo que elas têm Enfim, se vocês acharem a ideia boa, a gente mostra pra vocês Vamos descer lá embaixo dessa enrolação, né Antes só queria falar que, caraca, eu tô bonito, né? Toda vez ele vem estragando o vídeo, né, mano? Não fala que eu tinha, mano Só cuidado com ele, não é, Luizinho É, cuidado com o Kelvin Luizinho quase caiu da outra vez Ele é meme, olha quem tá aqui, ó Quem acabou de chegar Nossa, ainda não sei quem é quem Papo reto, ó Calma aí, deixa eu ver a unha, deixa eu ver a unha Ó, de unha verde Calma, calma, Milena É Aprendeu, pai A outra tava rosa, né? Ainda tá Ainda tá Ainda tá Por isso que ela tá assim, ó Tipo, escondendo a unha, assim, ó Tá naquelas ainda Mas aí, a viagem, foi demorada pra eu chegar aqui? Óbvio Foi 1 hora e 20 minutos É tipo assim, vocês moram aqui, a gente mora do outro lado É, eu não acho tão longe Eu acho que o que mais demorou não foi nem a viagem Foi pra vocês montar a mala Ah, é verdade É verdade, ó, já tá sabendo já Que o pai de vocês já falaram tudo pra gente já Sobre essas malas Já expôs tudo Foi, falou Meu Deus do céu, elas demoram muito, mano Eu tô aqui esperando elas Eu só vou pra ir amanhã Já não queria nem de noite É, a gente começa de tarde A gente só vai acabar, tipo, de noite Tipo, no último minuto Mas o que tanto tem nessa mala aqui, demorou? Roupa Só roupa Só roupa Pelo que eu vi, ela já tá trazendo roupa da Ciclone Olha o boné, ó Combinando com tudo isso que é É, só vou dar Ciclone Você usa Ciclone? Mas, ó Usa? Vai ser azar Caraca Lembra que no outro vídeo Que a gente tava puxando A gente falou pra vocês Sobre o estetileiro Que tem no outro quarto E vocês falaram que ia trazer Que ia trazer o Lacoste Eu trouxe só o Lacoste Porque o estetileiro Meu pai não quis deixar Porque é muito grande, né? Tipo, assim Mas eu trouxe o Lacoste Quer ver o Lacoste? Depois a gente vai ver Ah, eu trouxe o Lacoste Pera, mas vai ver tudo, na verdade, né? É, a gente vai ver tudo Que vocês trouxeram Então já se prepara, viu? Ó, a gente já não vai conseguir ver Nesse vídeo Porque eu não sei Se o pai de vocês comentou O dinheiro A gente vai no cinema Assistir um filme de terror Sim, isso tá muito bom Ah, eu falo já E vocês gostam de filme de terror? Eu amo filme de terror Só que eu tenho medo Mas eu não consigo dormir Não, então tranquilo A gente madruga aqui na House Não foi o que você disse É, a gente madruga Não, o ruim é madrugar com medo, né? É Mano, aqui na House Tá uma loucura Hoje, como vocês viram A Stephanie tá fazendo Trança na Tayla É, nós já tá pronto Pra ir pro cinema O Wesley já tava ali Falando pra parar o vídeo Porque ele tava muito bonito Tá uma loucura É É Ele mesmo se queimou agora Se contradizendo Ó, vamos mostrar A outra pessoa que tá aqui, ó Quem tá aqui do meu lado É a Dudinha Quem tá do outro lado É o Cauêzinho O que vocês tão fazendo Aqui na House Nada, eu tô mexendo no celular Não, ele tá tentando Tentando tocar Eu tava cantando Vocês conhecem a Milene e a Manu? Já vi Já viu? Não, mano Ele só tenta, mano Ele só tenta Ah, e agora elas tão grandes? Fala, coitinho, seu doido Vem O moleque, ele tá com a água de mim Ó, e você, Dudinha Que mora aqui na House E agora você ficou sabendo Que elas vão morar aqui também? Sério? Aham Ai, tão maneiro Por que que você acha legal? Elas são legais Elas são legais? Não Você acompanhava elas no canal dela? Eu, eu, eu vi os... Isso, THG, por quê? Tá mentindo? Não Eu vi os vídeos delas Para, mano E agora você vai tá aqui Gravando com elas também Vai gravar muito vídeo? Eu gostei, olha aí mesmo Então é isso Mano Olha o que eu fiz, mano Olha o que eu fiz Guiado Ele foi molhar a Dudinha Molhou tudo no sofá, mano Bem feito, viu? Como é que você, cara? Não era pra molhar, gente Caraca Quase que me molha tudo Eu tô falando que essa rola só tá loucura hoje Então é isso O gato tem a língua áspera, né? Por isso que eu falei que eu ia secar a água, entendeu? Mano Eu sou um gato, rapaz Ó, eu vou ficar quieto Porque tem criança na casa Ai, eu tô levando por trás Você que tá 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 levando por trás O gato tem a língua áspera, rapaziada Eu ia aspirar o sofá Meu Deus Não, mas dá um close, dá um close Quebrou a tela do celular Mas é isso Então a gente vai assistir Um filme de terror E a gente vai gravar E a gente vai falar Depois no outro vídeo O que a gente achou do filme De uma nota de 0 a 10 Cada um que for assistir Vai dar uma nota de 0 a 10 pro filme É isso Principalmente vocês, viu? Então presta bastante atenção no filme Não é pra ficar com medo, mano E nem dormir Né, Luizinho? Abre o olho, Cleiton Mas eu tô com muito sono Eu tipo, eu nem tô brincando E eu, rapaziada Cheguei de madrugada Fui dormir 5 horas da manhã E acordei 8 horas da manhã Não, você não acordou às 8, gordinho Você dormiu às 5 Acordei 8 e voltei a dormir Acordei às 9 Então é isso Mas o filme... Mano, mas ó Eu já assisti o filme Eu já assisti o filme O filme é bom Vocês vão dormir Já Eu queria assistir um outro Que eu não tivesse assistido Mas não tem filme Tipo, novo lá Não, é novo Mas eu já assisti o novo Qual foi o nome dele? Eu até assisti já É o do padre É o do padre que eu assisti? Já? Putz, eu assisti também A marca do... O exorcismo do padre Não, o exorcismo do padre Esse é o nome do filme? É Ah, então não assistiu Então vambora Então é isso, mano Não tem nenhum assim Muito bonito, né rapazinha? Então é isso Bora pra lá Esse vídeo foi só pra falar Porque todo mundo tava perguntando Se vocês iam morar mesmo Aqui na house E responde aí É, gente A gente veio morar aqui, tá bom? Vou sentir saudade da minha mãe Também vou Ué, a mãe de vocês também vai ficar aqui Vocês ainda tem 14 anos Ué, você já tá expulsando essa mãe daqui? Mas ela falou que não ia ficar aqui Você não vai ficar aqui? Era trollagem Ah, tá Porque na minha cabeça no começo do vídeo Eu até falei A mãe vai morar aqui O pai vai morar aqui Nossa Por que agora vocês ficaram tristes? A mãe vai morar aqui Vocês queriam bagunçar Sem a mãe e o pai de vocês saber? Queria, queria Nós ia contar Nós ia contar tudo o que acontecesse Porque vocês ainda tem 14 aninhos de idade E aí, papai O que que tá achando aí? Da nova moradia de vocês aqui? Tá, vamos chegar, né? Mas tamo gostando Não Então é isso, mano O pessoal de BH veio aqui pra morar aqui agora Mas saiba que no café da manhã Não tem queijo lá igual Minas Gerais não, mano Aí já tá acostumado São Paulo não tem queijo igual de Minas não Que bonito Não, tipo, os queijos daqui são bons também Não vou criticar os queijos de São Paulo Não é, não é Queijo de Minas é diferenciar Começou a disputa aqui, mano Batalha Tem o pessoal do RJ aqui também É uma briga de Estado aqui, mano Mas nada melhor como São Paulo Olha os kits dos paulistas, mano O que que você acha do meu look aí? Meu look, meu look Tá bonito, vai Tá bonitão também E o Uizinho tá no pico do MC Kevinho, mano Na época de 2015 Só faltou a bandana aqui na cabeça, né, mano? O cabelo também, né? Tá em falta Não, isso faltou bastante, mano Agora a barriga tá como Tufada também Mas é isso Vamos pro shopping Essa foi mais uma resenha aqui Pra dar umas boas-vindas Pra Milena, Manu Pra mãe dela também A Michelle E pro... Mano, o nome dele é japonês, mano Como que é o seu nome? Mahatma Mahatma Como que eu vou decorar? Nome de gente rica Como que é? Mahatma Mano, que gente rica Parece cidade, não parece? Tá vendo? Man Oh, Man-Hatma Chama Man-Hatma Tá mesmo, verdade Tá isso Mais um vídeo de boas-vindas Ela sim Vou morar aqui na Love Funk House agora Eu tô rodando aqui pra caramba E vai me seguir Rodando, ó E aí eu comecei a rodar E ele não percebeu Ele começou a me acompanhar Mas, ó Assim como a gente tá rodando Roda o dedo no like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Porque vai sair vídeo novo todo dia Que hora? Seis horas Seis horas da noite Seis horas da noite, mano Dezoito horas Não da manhã Porque seis horas da manhã Como vocês viram O gordinho tá aqui E não dormir Pra acordar oito horas da manhã, mano Aqui o bagulho é louco Porque ele não está de dieta Não, quem sabe sabe Tem um pouquinho Um bocão E um super bocasso Mas é isso Deixa o like, se inscreve no canal Tipo, senão de notificação Vamos cá, vem, vem Vira pra cá, vem Vira pra cá Vira pra cá Olha aqui Vai pra cá Todo mundo já sabe Vai Quem vai puxar diretamente Vamos deixar pra nova moradora? Diretamente Love Funk House Acho que dá pra ser melhor, mano Dá Ó, até vocês estão aí Tá aí E agora a animação, vai Vamos finalizar Pra nova moradora, vai Nossa madruga Diretamente Love Funk House Mais uma multa Aqui no condomínio Vambora